O que é que eu vou mostrar a vocês, galera, como é que vocês conseguem a poderosa magia Míssel Gravitacional, que é essa magia que eu tô soltando aqui. Ela ajuda muito a vocês, porque se estiverem atirando magias em vocês, ela vai puxar essas magias pra cima dela, o que vai defender vocês, o que é bem legal. Sem contar que puxa as caras e no fim, puxa as caras pra perto, bosses, isso, e no fim elas plotem. Vocês vão vir nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês. Ok? E agora, vocês vão aqui sempre em frente, seguindo essa estrada, tem aqui esses bichos, sinceramente eu vou fazer um vídeo, vou eu tentar perceber se vale a pena, porque dizem que aqui é um bom local de farm e eu tenho minhas dúvidas. Mas avançando, eu acho que é o melhor local de farm lá no jogo base ainda, é preferido fazer farm lá daquele lado. Avançando, vocês vão continuar por aqui sempre em frente, vocês podem chamar o Mimic aqui na frente pra ajudar vocês, ou outro summon, qualquer espírito, como vocês quiserem, que vocês tenham, eu gosto do summon, do Mimic. E agora vocês vão encontrar aqui um boss pra vocês derrotar. Esse boss sempre trouxe, desde o jogo base, ele sempre trouxe pra gente bons itens. Ai, não foi. Vai. Hum, nojento. De boa. E caiu. Beleza? A partir daqui vocês ganham o item. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.